Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Estamos de volta com o tema manipulação de resultados no futebol brasileiro. Wellington, me permita abrir com um vídeo que você fez, uma matéria que você realizou com o procurador-geral do STJD, doutor Ronaldo Piacente, que já tem trocado informações com o Ministério Público de Goiás, não é de agora, e ampliado o assunto também com a própria Polícia Federal, que entrou nas investigações por determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então vamos ouvir agora o procurador Ronaldo Piacente, que vai tratar deste tema as punições que os atletas poderão receber. Com relação agora a essa nova fase da Operação Penalidade Máxima 2, que tramita na Justiça Desportiva, o presidente do STJD acolheu o pedido da Procuradoria de efeito suspensivo. Então, essa lição foi proferida ontem. Então, a partir de ontem, eles estão suspensos por 30 dias. Os próximos passos são a distribuição desse processo para uma das comissões disciplinares, que vão julgar, a princípio, como primeira instância, e os artigos que eles estão capitulados são 242, 243 e 191. O 242 refere-se a aliciamento de atletas. Então, se algum atleta aliciou outro atleta para obter vantagem, ele vai responder por isso. Também aquele que atuou de forma deliberada, recebendo vantagem ou promessa de vantagem, também vai responder por isso. E aqueles que tiveram informações, foram assediados, mas não procuraram as autoridades públicas, não procuraram, por exemplo, o Ministério Público, a polícia, não informou o STJD, não informou o TJD, não informou o seu clube, esse também responderá por omissão. Então, esses atletas, por não terem informado as autoridades públicas, eles responderão na forma do artigo 191 do CBJD, que dispõe sobre o descumprimento do regulamento. O regulamento geral de comissões da CBF dispõe, de forma clara, que esses atletas têm obrigação de informarem qualquer tipo de relacionamento no sentido de manipulação de resultados. Então, também responderão pela omissão. Então, agora nós vamos aguardar essa distribuição, vamos aguardar o julgamento em primeira instância, e depois, se vier o recurso, ele, obviamente, irá para o pleno, para o pleno decidir como última instância. Ô Wellington, as informações já prestadas pelo doutor Ronaldo Piacente, e as punições são graves, inclusive, atleta na A, sendo reincidente, poderá, inclusive, ele ser eliminado do esporte. Veja só, isso é no campo desportivo. Falta também o campo da justiça comum, a área criminal, um negócio que vai ser ampliado, aí dependendo das investigações. Ô Rui, eu ouvi alguns jogadores, e jovens jogadores, a respeito desse tema, e vou te citar o Marlon Gomes, que está com a seleção brasileira, sub-20 para disputar, disputando já, o Mundial da Argentina, da categoria, e ele disse, ele chamou de mau caráter, esse tipo de atleta, e aceita esse tipo de manipulação. Detalhe, o Marlon Gomes tem 18 anos. Você vê, é um jovem, né? É um jovem, né? Ele foi pai com 15 anos. Com 15 anos, Wellington? Ele foi pai com 15. A Maitê fez aniversário recentemente, tem três aninhos. Então, é um jogador, por isso que eu estou citando, de pouquíssima idade, e que já tem essa responsabilidade, que é uma coisa natural do brasileiro. Infelizmente, nós estamos tratando de uma coisa que não é comum. O brasileiro, o jogador de futebol, é um trabalhador também. É que, às vezes, nós, da imprensa, passamos para o torcedor, que o jogador vive um mundo de mil maravilhas, de carrões, de coisas boas e tudo. E não é isso. Como a gente já citou na primeira parte do nosso programa, em termos salariais. E aí, os grandes jogadores repudiam completamente essa questão. Eu vi também o próprio Hulk, numa entrevista concedida à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, falando sobre o tema. E ele dizendo, amigo, eu me esforço a semana toda, eu me concentro, eu cuido do meu corpo. E para alguém entregar... Quando a gente fala entregar o resultado, não é fazer gol contra, não é sair de próximo da bola para que o adversário faça o gol. Mas é esse negócio de cartão amarelo, negócio de cartão vermelho, que são os principais temas. Eu te confesso que eu não sou inscrito em nenhuma dessas bets. E essas bets aí, que são as casas de apostas, também são... Elas são vítimas. Então, os jogadores, eles repudiam veementemente o que vem acontecendo hoje, não só no futebol brasileiro. E ouvindo também atletas que atuaram no exterior, principalmente no futebol europeu, eu fiquei sabendo que eles tinham palestras mensalmente sobre este tema. E o Vasco fez isso com os seus jogadores, recentemente, conforme você citou, do futebol europeu. Logo que veio o assunto aí que o Flamengo teria jogador envolvido, o Flamengo se afastou, um jogador foi o... Foi o zagueiro. Foi o zagueiro que é emprestado pelo Atlético Mineiro, Vitor... Vitor... Vitor não sei o quê. Exatamente. Está afastado, né? E aí o Vasco tratou logo desse assunto colocando uma cartilha, né? Uma cartilha. Uma conversa com os jogadores do Vasco sobre isso, né, Oiton? O que é muito importante também. Então, porque você tem que tratar o assunto, como você trata com a sua filha, com o seu filho, sobre tóxico, sobre crime, sobre assédio sexual, que, infelizmente, essas porcarias, eu queria falar outra coisa, mas a gente é educadinho, acaba manchando as famílias, acaba destruindo as famílias. Então, você tem que chamar o bonitão, né, o bonitona, vem cá, é assim, assim, assim. E o futebol também tem que meter o dedão na ferida e o Vasco foi logo botando uma cartilha. Você sabe que os jogadores, eles são proibidos de participar dessas apostas. Os dirigentes são proibidos de participar dessas apostas. E não pode ser diferente, né, Marilito? Não tem como, né? Eles não podem mesmo participar. Então, nós estamos jogando um holofote em cima de uma coisa muito importante, que é a manipulação de resultados. E não vou ficar com dó de ninguém de ser punido, viu, Rui? Não, nem eu. E isso que você acabou de dizer, conforme a gente conversa com os nossos filhos, né, os pais devem conversar e conversam, eu lembro que nós estamos no Maio Laranja. E, recentemente, até realizei uma matéria da importância da comissão da Criança, Adolescente e Idoso aqui da LERJ, que é presidido pelo deputado Munir Neto, que é irmão do Antônio Francisco Neto, que é prefeito de Volta Redonda, foi presidente do Volta Redonda, foi aquele presidente que inovou, né, no estádio do trabalhador, jogou aquele estádio que era de madeira abaixo, foi construir o estádio de Volta Redonda, tendo o primeiro placar eletrônico que online, à medida que o torcedor entrava, aparecia como aparece lá no placar eletrônico, o número de torcedores que vão entrando para dar transparência. O presidente da Comissão da Criança, Adolescente e do Idoso aqui da LERJ, Munir Neto, falou com a gente sobre a importância deste mês de Maio Laranja. Por quê? Porque é um mês que, no dia 18, se completou, em 1973, 50 anos da morte de uma menina, Araceli, no Espírito Santo, de apenas oito anos, que foi estuprada, sequestrada por três indivíduos que até hoje não foram julgados, da classe média alta. Então, isso que você acabou de dizer tem que acontecer realmente. Os pais têm que conversar com os seus filhos, têm que falar a respeito com quem anda, as maneiras corretas de proceder. Ah, a criança quer ser jogador de futebol, ainda é uma criança, mas tem que conversar com ela, tudo na base da honestidade, humildade, cumprir as regras, isso que você situa é da forma mais importante, Mery. Perfeito. Trata da educação, né, do sujeito. É, e você falou... Para que se evite isso, né? Fraude, manipulação de resultado. E você falou do estádio da cidadania, eu fico muito feliz toda vez que eu vou ao estádio da cidadania, porque durante o dia, durante a semana, ele é uma clínica, ele é uma escola, e quando... E faculdade, né, também? Faculdade, né? E quando vem a noite que o Volta Redonda vai jogar, ou algum clube do Rio de Janeiro vai utilizar o estádio, ele volta a ser um campo de futebol. Por isso que ele se chama o estádio da cidadania. É um dos grandes exemplos que nós temos com o Volta Redonda nos dando esse presente à cidadania. O Rui, é uma frase que eu aprendi na minha crase. Se você não cuidar dos seus filhos, a rua vai cuidar. E vai cuidar do jeito dela. Aí você paga o preço. E a gente sabe o que pode acontecer. Wellington, a FIFA também tem lutado contra a manipulação de resultados, mas aqui em nosso país você sabe disso, porque nós estamos já há quatro décadas e um pouquinho mais na área do esporte, como jornalistas. E você se lembra que no final da década de 70, início dos anos 80, tivemos a questão da máfia da loteria esportiva, que vários foram punidos. E isso não é a primeira vez. Que começou na Itália com o Paulo Rossi. Exatamente. E lá os clubes foram rebaixados para a segunda, terceira, última divisões do futebol italiano. Então, eu estou com você. Eu realmente não posso ter pena dessas pessoas envolvidas em manipulação de resultado, porque você está mexendo com a paixão do torcedor, você está mexendo com a moral, a dignidade do ser humano. E isso é impagável. A dignidade, o caráter, a honestidade é impagável. E o futebol, para mim, assim como todos os esportes, sejam eles olímpicos ou não, isso é uma coisa muito séria, Wellington. Ô, Rui, é perfeito isso aí. Você, quando liga o rádio, eu vou abrir pelo rádio, que é a minha paixão, e é onde eu milito, e depois você senta diante da TV, ou principalmente você pagando o ingresso indo ao estágio, você quer ver o jogo limpo, que a FIFA chama de fair play. E o fair play não é só jogar na bola, dar o seu melhor, é que não haja nenhum tipo de manipulação. Então, isso aí tem que ser muito bem apurado, é caso, sim, de polícia, quem errou, que pague para ficar o exemplo, porque o futebol é a nossa maior paixão. O futebol é o que tira muita gente dos bolsões de pobreza do nosso país e da dignidade, e dá uma vida muito melhor. Você disse bem na primeira parte. Esses jogadores, eles arrastam com eles familiares, pessoas que não tiveram tanta oportunidade e a cada dia a gente vê quem tem talento saindo mais cedo do futebol brasileiro. Me permita, o Vitinho, que jogou no Flamengo e que a torcida tinha até uma bronca dele, mas eu sou muito fã do Vitinho, permita citá-lo, porque o Vitinho, ele começou nos times menores, apareceu no Botafogo e ganhava um salário na faixa de 18 mil junto de mil. E aí veio uma proposta lá do mundo russo, se não me engano, a Zernit, agora eu não me lembro qual foi o time para onde ele foi. É, foi lá da Rússia. Se não me engano, foi o Chá que estava da Unesco, um troço assim. E olha só, Rui, de um dia para o outro, ele fez um contrato para ganhar, naquela época, com o dólar, 550 mil reais. Imagina só, né? E por seis anos, fora a premiação por resultados. E me lembro entrevistando um dirigente do Botafogo da época e dizendo, nós não vamos deixar ele ir embora. Aí depois a matéria e depois eu falei, amigo, você vai querer que o cara fique aqui ganhando 18, 20 mil, não quer que ele ganhe 550 mil mês. E o Vitinho, repito, estou fã dele, foi lá, ajudou a família dele, seus familiares, com dignidade, ele da Vila Cruzeiro e de uma cabeça excelente, guardando o seu dinheiro e investindo na sua carreira e passou, mesmo com o torcedor do Flamengo, que é muito apaixonado, reclamando, às vezes, da sua atuação, jogou com dignidade pela equipe rubro-negra. Então, eu gosto de citar isso aí, Rui, para mostrar que as oportunidades podem aparecer através do jogo da bola. E ele jamais esqueceu de ir para os bancos escolares, jamais esqueceu de estudar e de aprender também, Rui. Beleza, Wellington. Por hoje é só, chegamos ao final do Arena Esportiva com o tema Manipulação de Resultados. Agradeço mais uma vez a sua presença, Wellington Campos, que é jornalista da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro e correspondente da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte aqui no Rio e acompanha a seleção brasileira. Valeu, Wellington. Obrigado e até a próxima oportunidade. Um abraço. Chegamos ao final do Arena Esportiva e você pode acompanhar tudo através do canal 10.2 na TV aberta, no canal 12 da NET, nas redes sociais e também através do site www.alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do Brittany dohead dohead Obrigado.